É o pãozinho de 2015 que eu conheço Choranda Foi MXM Matei vazio Matei vazio Quatro caixas a um Matei quatro caixas O cara tem família Olha pãozinho Eu te mato Calma ai Matei Matei fundo Fala Já ta no meio Mateus Eu não to enxergando ele É o pãozinho de 2015 que eu conheço Eu to só laçoate Eu to no ar né É o pão Mateus Ah não é tu vivo ou não cara É o xx até Olha o crash Quatro caixas Fala Tchau Tchau Meio rampa, invertido, invertido, meio, baixa o aro, anda, descaro do ar, descaro do ar Foi a MXM Nossa, que isso? Vamos lá, sem pena Fumazinha Tá enxergando algo? A caralho é sai Tem um dentro da base, dentro da base do B ali Depois da rampa Ponte Ponte, cara Só ele mesmo Se eu não me engano, dá pra desmarcar os mapas da rampa Não, não dá Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP Um fica de lado pra fora, o outro tá de alto E a gente fica pra baixo Eu nem sei o que é isso Olha só Cuidado com o Flash Do segundo andar Do segundo andar Ah não Ah não, KD Qual? Mais de deles ainda, olhando pro ar, olhando pro ar, de costas Não Olha a senta dele Pô, também E a B, a B Era evento, Matheus O que? Com certeza, mano Tá onde, cara? Mano, tô ouvindo muito passo, cara Caralho Quero o DHS na minha tela, cara Mano, eu juro por Deus O DHS Tendo muito dessas armas Um jogo que tá no auge como esse Vários telespectadores Como eu não viverei desse jogo, né? Com o Pix Arrochar, vai voltar Mateus Mateus A base é nossa, cara Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Passou um... Eu já... 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 eu vou botar base, botar no base maluco ai ele tá assim o hobbie tá lá dentro da base do b ai ai ele mata ele mata chame amor